Inclusive, as maiores importâncias, as grandes radiolas aí do Maranhão Olha o Dope Cris aí que é o seu canal, olha o YouTube, pode ir lá, né, se inscrever e analisar e curtir vários vídeos, vários eventos Grandes eventos aí, das grandes radiolas, inclusive aí, o cara é exclusivo, exclusivo não, mas particularmente Da Mega Brisa do Zon, todo evento que tá junto com a gente aí, também é de Pinheiro E fazer um trabalho belíssimo, né, mostrando grandes talentos, né, e grandes radiolas, boas radiolas que não são muito conhecidas Tá lá no canal do Wellington, que você vai ver Disputa Pega Só Tudo com o canal do Wellington Cris Canal Wellington Cris, o canal da mídia Daqui a pouquinho eu olho ali registrando tudo, todo mundo vai aparecer no YouTube É, de glória É só cacetada Não está cacetada E there's life, there's gold E agora que vão fazer de antigo As prophets say Essa é mais uma pena Que tem o site, o site das provas Ah não, ou eles estão criando E agora que vão fazer de antigo Oh, o bicho Bebe, bebe Siga oi Siga oi, oi me não fez Siga oi, oi me não fez Oh, não Som a tema loja, som a tema dinas Som a banduro Marina me fez E my feet gone at the same time Sai da frente Essa é a nega Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qualidade possível 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 Qualidade possível